Música Foi mal Atratar pessoas Mais pura emoção Quem sabe a consciência do vivo Essa caixão E agiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se estava preparado com o coração livre Amado E quase sempre a gente é verbo de surpresa Tão indefesso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente nega o amor ao coração E quase sempre a gente é verbo de surpresa Tão indefesso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente nega o amor ao coração A gente nega o amor ao coração E nalgão, criança, eu gritei na escuridão Com medo comecei na do lado Rechei em volta Mas foi eu pra mim De nova esperança Eu vou continuar A minha luz está nesse mundo Que me fez sentir O que é amar Que quase sempre a gente é perco de surpresa Indefesso, tão carinho de paixão E quando a paração em nossas vidas A gente leva a cor do alma ao coração Que quase sempre a gente é perco de surpresa Tão indefesso, tão carinho de paixão E quando a paração em nossas vidas A gente leva a cor do alma ao coração E quando a paração em nosso amigo E quando a paração em nosso trabalho Obrigado.